Porra, rapaz, como é que tu vai dar o nome do... Como é que tu vai dar o dinheiro com uma pessoa que tu pergunta o nome? É, acho que... Raimundo mora aqui... Vamos ver se ele... Vai ganhar a nossa prologue, né? Porra, Raimundo! Beleza, velho? Beleza! Porra, aqui eu morei pra caralho aqui... Fiz uma espada lá, velho... Ai, cara, não sei, velho... Que hora? Bicho... Ai... Cara, acho que eu dei uma cara, velho... Sou, velho... O negócio lá do rapaz que passou lá... Pô, é o seguinte... Passou um cara lá... Pô, tá até nervoso aí... Passou um cara lá... Aí eu fiquei... Na hora que você me ligou, eu voltei... Que eu ia vir de olho pra cá... Aí eu encostou um cara lá... E eu falei assim... Pô, é você que veio pegar o dinheiro do Raimundo? O cara... É um lemãozinho, um galeguinho? Não! Que arrumou seu barco? Não! De olho azul? Não! Cabelo grandão assim? Não! Então, aí o cara chegou... Falei... Oh, rapaz, beleza? Então a gente tava do lado da sua lancha ali... Aí o cara chegou... Falei assim... Pô, você veio pegar o dinheiro do Raimundo? Ele... É... Falei... Beleza, então eu vou pegar o dinheiro lá... Quanto que? Ele falou assim... Não, o dinheiro é que eu virei com ele lá... Aí eu dei o dinheiro pra ele, velho... É um alimãozinho lá... Qual é o nome dele? Não, ele não falou o nome dele não... Ele falou que era o Galego... Pô, rapaz... Como é que tu vai dar o nome do... Como é que tu vai dar o dinheiro... Com uma pessoa que tu não pergunta o nome? Então, mas eu... Eu foda... Porque tipo assim... Na hora que você me falou... Eu nem subi lá na... Pra do Raimundo... Eu fiquei... Do... Fiquei esperando lá... Caralho... E aí ele encostou com um barco lá... Aí eu falei assim... Ah, você que vai pegar o dinheiro... Pô, tem mancada, velho... Não, tu não deu mancada não... O Josué vai ficar puto comigo... Vai falar... Vai falar que eu não passei pra você... O recado certo... Caralho... Mas tu tá com a cabeça aonde, cara? Não, cara... Pô, até quis ajudar... Na hora que o cara chegou... Eu doido pra vir com o John Leandro pra cá... Falei assim... Ah, você vai pegar o dinheiro... Olha a cabeça do cara também... Eu sou burro, velho... Por exemplo... Você vai pegar o dinheiro do cara... É... 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 O Raimundo... É o negócio de pegar o dinheiro do Raimundo, cara... Caralho, maluco... Já tô devendo esse dinheiro... Aí ele vai falar... Raimundo, é problema teu... Eu passei pra você... E agora tu se vira... Aí, meu amigo... Aí... Porra... Era um galeguinho... Aí eu pensei... É um galeguinho... Um galeguinho... Caralho... Ele não era um alemãozinho, não? Galeguinho... Quem alemão quer, rapaz... O cara é um paraíba da rapadura... Rapaz... Como é que tu fala uma porra... Faz um negócio desse, rapaz... É maluco, cara... Porra... Porque ele é bom... Ó... Vê se esse cara aqui, ó... Como é que é seu nome mesmo? Sim... Sim... É esse, cara... É tu tá rindo mesmo? Sacanagem, cara...